O nosso sonho, mas se você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Vai estar na roça, é assim Segura na minha mão, você tá sentando Se você se comigo, vem direitinho que eu te sinto Vai comigo, vale, só eu e você Tô tão fácil pra mim, te jogando assim Tô me junto, te amei O piseiro vai poder Se você se pra mim, te jogando assim Tô me junto, te amei O piseiro vai poder O piseiro tá rolando e não pode parar O nosso sonho, mas se você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Vai estar na roça, é assim Segura na minha mão, você tá sentando Se você se pra mim, vem direitinho que eu te sinto Vai lá comigo, vale, só eu e você Tô tão fácil pra mim, te jogando assim Tô me junto, te amei Tô me junto, te amei O piseiro vai poder É show, papai É show, papai Se jogando assim Tô me junto, vamos juntos Tô me junto, dê Tô me junto, vamos juntos Tô me junto